Tão bom é comemorar, ei, comemorar, ei, feliz aniversário, é happy birthday E aí Dani Rizzuti, grande alegria falar com você, Deus te abençoe, parabéns Hoje é teu dia, e eu como teu amigo, como pastor, quero desejar um tempo de bênçãos Um tempo de maravilha sobre a tua vida, que você viva o melhor dessa terra Eu e minha casa te respeitamos e te amamos, Deus te abençoe, parabéns Oi Dani, parabéns Oi Dani, parabéns Dani, Deus te abençoe, viu? Eu e a G.I.S. estamos muito felizes por esse dia Que o Senhor complete a obra que Ele tem pra sua vida E que coisas maravilhosas Ele faça na sua vida Nós amamos conhecer você e saiba de uma coisa Você tem uma família aqui em Belo Horizonte, tá bom? Que o Senhor te abençoe, que Ele te cubra com toda a bênção Sobre a tua vida, família e ministério Que coisas maravilhosas da parte de Deus aconteçam Deus abençoe E aí Dani, pai, está ficando velhinha Ô Dani, não temos palavras, porque geralmente aniversariante ganha presentes, né? E com você é o inverso Você é o tipo de aniversariante que nos dá o presente Do seu sorriso, da sua pessoa, da sua amizade Salomão já fala uma coisa muito bonita Ele fala, ame um amigo Em Provérbios 17 e 17 Ame um amigo Porque na hora da angústia Você terá um irmão E é isso que as pessoas que estão mais perto de você Que você tem em você Que irmão Então temos aí uma irmãzinha Que é muito alegre, muito querida Muito cheia de Deus Continue assim Feliz aniversário Parabéns Mas me desculpe O presente é a gente que ganha Valeu Dani Oi Dani, estou aqui para te prestigiar Nessa data tão importante que é o seu aniversário Gostaria de dizer que eu amo muito a sua família A sua vida Vocês são muito importantes para mim Vocês sempre me tratam com muito amor E com muito carinho Então nessa nova fase da sua vida Quero te desejar todas as bênçãos dos céus Sobre a sua vida Sobre o seu ministério E que Deus te abençoe muito nessa nova fase Um beijão Amo você Andréia, eu estou aqui para desejar para você Felicidades Que o Senhor te abençoe nesse dia tão especial Você é uma menina muito abençoada E o meu desejo para você Que você seja sempre usada nas mãos do Senhor Um grande beijo Dani, hoje é o seu dia Você está ficando mais experiente Mais linda a cada dia Eu estou aqui para te desejar toda a felicidade Todas as bênçãos Porque as bênçãos do Senhor Elas não acrescentam dores Que elas estejam presentes sobre a sua vida Que você viva dias de alegria De felicidade Que Deus realize todos os desejos do seu coração Um beijo bem carinhoso para você Feliz dia teu Feliz aniversário Um beijo querida Tchau Dani Parabéns Feliz aniversário para você Muitos anos de vida Saúde Prosperidade Paz Olha, eu espero de coração Que você receba tudo que Deus tem para você É muita coisa boa Porque você é uma pessoa maravilhosa Você é uma pessoa que tem um coração lindo Que quer sempre ajudar as pessoas E eu acho isso lindo em você Quero que você cresça muito Na graça No conhecimento No amor E eu quero estar do seu lado Para ver cada uma das suas vitórias Porque eu quero me alegrar com você Que seja mais um ano de alegria Que seja mais um ano de realização De paz De amor Porque você merece Amiga Beijo no coração Da sua irmã Gema Beijo Te amo Tchau Parabéns Dani E eu estou muito feliz Estou muito feliz Estar aqui Te parabenizando E que o Senhor Jesus Venha te abençoar Grandemente Eu tenho orgulho De estar presente De Te parabenizar Porque Você fez Parte Da Minha vida Você fez parte Do meu ministério E parabéns Que o Senhor Jesus Possa derramar Todas as bênçãos De Ele Sobre a sua vida Viu Um beijão Fica com Deus Oi Dani Estou aqui Para te desejar Toda a felicidade Que Deus te abençoe Que você seja muito feliz Já quero aproveitar E te desejar Feliz Natal Feliz Ano Novo Tudo de bom Para a sua vida Que Deus te abençoe Muitíssimo Olha É um prazer Sempre estar com vocês Parabéns Pela apresentadora Que você é Pela pessoa de Deus Que você é Pela cantora Tudo isso Tudo em um pacote só Dentro de uma pessoa Tão maravilhosa Como você Um beijo no seu coração Da Vanida Bordieri Eu amo estar com você Eu desejo Toda sorte de bênção Vinda dos céus Para a tua vida Feliz Aniversário Que Deus te abençoe Falta palavra Gente Acho que eu falei demais Mas ainda faltou alguma coisa Feliz Aniversário Beijo Amiga Sucesso sempre Sim Que alegria Poder estar aqui mais um ano Comemorando com vocês Essa data tão especial Tão importante Não só pra você Mas pra mim também Estou aqui pra deixar Os meus parabéns Que Deus continue te abençoando Capacitando os filhos Renovando as tuas forças Que Ele venha Alagar os seus caminhos Pra que você possa Continuar assim Cumprindo o índice Dele Em todo o tempo E continuar sendo Essa benção Que você era As nossas vidas Eu te amo muito Muito, 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 muito Muito E quando Deus Viu meus presenteiros Proporciona Pessoas tão maravilhosas Tão preciosas Assim como você é pra mim Em um coração de criança E que você deve manter esse coração Sempre puro Cheio de Deus Porque é nítido Que o Senhor Já te usa E te usará muito Muito mais Pra abençoar Não só o Brasil Mas as nações da terra Você é como um Davi O coração de Davi Adoradora Que ama o Senhor Que tem a correta motivação E é disso É disso que os homens precisam De referenciais É isso que a nova geração precisa Nós te abençoamos Eu falo em nome da minha família Te abençoamos com toda sorte De bênçãos Em nome de Jesus Não é comemorar Ei Comemorar Ei Feliz aniversário Happy Birthday